Se quiser, pode colocar uma folhagenzinha como essa aqui, menorzinha, só de cantoneira, mas ele equilibra com esse vazio daqui, ok? Então, não se preocupe com relação... Gente, às vezes vocês têm medo de espaço vazio no lettering, né? Vocês ficam com medo de, ai, ficou vazio, ai, ficou faltando. E não, às vezes o espaço fica super lindo. Ele faz parte também. Uma coisa que eu gosto bastante de explicar. Comparando com a música, por exemplo, o que faz da música uma música harmônica, uma música bonita, não são só as notas que o músico escolhe. Se ele colocasse só nota, 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 nota direto, não tinha música, ia ser um barulho insuportável. Ela é feita tanto pelas notas como pelos espaços, pelos silêncios. Eles são importantíssimos. Assim também é com as nossas artes, tá? Tchau. 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 Tchau.